Se tá achando que eu sou chiclete, lá chega e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou O Everton é na situação, quem mandou escolher a pai o paredão Eu tô chegando com seu coração Ou se prepare que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra girar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai ligar e vai chorar Ou se prepare que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra girar Você vai beber, vai chorar e vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar E vem com Rubinho RB Está achando que eu sou chiclete, partiga e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher a pai o paredão Eu tô chegando com seu coração Ou se prepare que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra girar Você vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Ou se prepare que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra girar Você vai beber, vai chorar e vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vem com o rolê Lubinho RB Sucesso RB Estúdio Volta, rapariga Olha o sucesso do Rubinho RB Tô aqui sofrendo na solidão Tem você, tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A moleca é gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzendo, é bola sentar pro pai Ela é seduzente, é atraente, é sentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quente Volta, rapariga Se você tá complicado, tá difícil demais Dá que saudade daquela tua sentada, por vai Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Viver Rubinho Fumou só os paredões Cala, rapa Tô aqui sofrendo na solidão Sem você, tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher que é gostosa, ela é profissa demais Ela vem seduzindo, é bola sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, é sentada diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quente Volta, rapariga Volta, rapariga Com você é complicado, é tão difícil demais E que saudade daquela tua sentada, por vai Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Ela não sabe transa, é gostosa demais Volta, rapariga Volta Volta, rapariga Oh, 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 oh It's gonna be You're gonna be Viu aí, bebê? Eu quero ver! Volta, rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais Volta, rapariga! É show! E essa vai pra galera de Anaguatins! Galera do Boteco aí, ó! Não dá pra acreditar, não consigo entender como te ver em mim Se casam com outro, pra fazer ciúme por aí O seu vizinho me falou Que você constar agora Não tá bem, muito bem Eu entendo você Meu amor, continua o mesmo Eu vou vender meu carro e trocando a casa nova Mas não tá na esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Pode beber um aí, ó Não dá pra acreditar, não consigo entender como te pedir Se casam com outro, pra fazer ciúme por aí Vizinho Vizinho me falou Vizinho me falou Você é homem, estar agora Eu vou vender meu carro e trocando a casa nova Tu tá na esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Pra Horse Brun December Brun cantidad Bruninh Brun scholarly Brun Hamm Brun 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 Vem com o RV Nosso som é massa, você vai gostar Viseiro tá rolando, não pode parar Peça na roça é assim Segura minha mão que você rola pra mim Você dança assim comigo Ventiladinho que eu decido Dança comigo pra valer Só eu e você Se dança de ladinho, joga no passinho Vamos junto, chamega Viseiro vai bombar Se joga de ladinho, calve pra mim Vamos junto, chamega Viseiro vai bombar Vem dança assim pra mim Se joga de ladinho, vamos junto, chamega Viseiro vai bombar Se joga de ladinho, vamos junto, chamega Viseiro vai bombar Vem do AIB Se deu vivo Nosso sonho mostra você vai gostar Viseiro tá rolando, não pode parar Peça na roça é assim Segura minha mão que você rola pra mim E você dança assim comigo Viseiro tá rolando, não pode parar Vai lá comigo, calve pra valer Só eu e você Se dança de ladinho, joga no passinho Vamos junto, chamega Viseiro vai bombar Se dança assim pra mim Se joga de ladinho, vamos junto, chamega Viseiro vai bombar Se joga de ladinho, joga de ladinho Vamos junto, chamega Viseiro vai bombar Se dança assim pra mim Se joga de ladinho, vamos junto, chamega Viseiro vai bombar 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 R.B. Estúdio R.B. Estúdio Inventa um RB Alguém me fez Desacredita que existe amor E no meu coração visou, visou E é por isso que eu tô assim Enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor e pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Se eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se existe amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar E vem com o Rubinho É ao vivo Vem com o RB Alguém me fez Desacredita que existe amor E no meu coração visou, visou E é por isso que eu tô assim E é por isso que eu tô fazendo Enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor e pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar E eu não tô duvidando de você Mas se for o amor vai entender Se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Oi amor Você vai esperar O meu coração durar Se aí existe amor Oi amor Você vai esperar O meu coração durar Se aí existe amor Oi amor Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar Vé com RB Olha aí mais um ano Composição Felipe GS Fiquei borre de amor Nem bosque eu te vi Fiquei tonto porque você tava me olhando E eu só desejando Troquei meu litro de treia pelo seu amor E agora boto fé que a troca compensou Posso e compensou Vou beber pra quê? Se eu já viajo beijando você A minha nicotina me chama de bebê Vou beber pra quê? Vou beber pra quê? Se eu já viajo beijando você A minha nicotina me chama de bebê Vou beber pra quê? Vou beber pra quê? Vou beber pra quê? Se eu já viajo beijando você A minha nicotina me chama de bebê Vou beber pra quê? Agora eu soubebo tentando esquecer Não fiquei porre de amor Nem bosque eu te vi Fiquei tonto porque você tava me olhando E eu só desejando Troquei meu litro de treia pelo seu amor E agora boto fé que a troca compensou Posso e compensou Vou beber pra quê? Se eu já viajo beijando você A minha nicotina me chama de bebê Vou beber pra quê? Vou beber pra quê? Se eu já viajo beijando você A minha nicotina me chama de bebê Vou beber pra quê? Vou beber pra quê? Se eu já viajo beijando você, a minha nicotina me chama de bebê Vou beber pra quê? Agora eu soubebo tentando esquecer Sucesso! RB e Felipe G.S. Jovem, 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 Jovem. Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, pensa amigo, que foguete Só me iludir, me enganou com o meu cartão E me avisaram que não ia adorar não Me apaixonei pela barriga E foi embora, acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela barriga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela barriga Me apaixonei pela desgramada Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Cuidado, hein, meu amigo, aí tem muita bandida Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, pensa amigo, que foguete E eu me enganou com o meu cartão Quero ver An hind dead Me apaixonei pela gabariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela barriga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o muleto na casa, mãe, assim Eu machonei, vem na garbariga Eu machonei, ó de gramada E foi embora e deixou o muleto na casa, mãe, meu bem Quero ver Quero ver, pepe, pepe Vem com a RB Vai, chama com a RB Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto E adoro Você me pisa, me xinga, me humilha Mas fico correndo atrás Aí eu sumo a semana Não quero saber da tua cama Mas quando assada e aperta Meu coração chama Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Vai, mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir É CD ao vivo pra galera aí, é um piseiro Quero ver A boda eu não mereço Mas eu gosto Você me pisa, me humilha, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu sumo a semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama Mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Mente, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Vai, mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama que eu estou aqui, meu Deus R.B. Estúdio Quero ver Mente pra mim Mente pra mim Estou aqui sentado no sofá da sala E esperando agora, meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como a primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em direção Você tomou conta do meu coração Agora só amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora só amor Mais uma apaixonada Vem com o R.B. Ao vivo, bebê Estou aqui sentado no sofá da sala E esperando agora, meu amor chegar Estou louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como a primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você Eu sinto você vindo em direção Você tomou conta do meu coração Agora só amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora só amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora só amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora só amor, 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 amor Pode beber, menino Você acabou com o sofrimento Vem comigo assim Vem com o R.B. Vem com o R.B. Vem com o R.B. Tá sim, bem legal Traga nosso passo no ritmo Muito louco, vou bom Deixa o seu corpo, yeah Vai! Se a vida pensa te vem dançar Por que que eu fui me apaixonar? Tem esse jeito de mexer Tomei sua bela, atriz sua bela Me apaixonei de cara Eu preciso te beijar Eu te quero, amor Você é meu caso É para sempre que eu vou te amar Tomei sua bela, atriz sua bela Tomei sua bela, atriz sua bela Muito louco, vou bom Isso é o seu corpo, yeah Tomei sua bela, atriz sua bela Tomei sua bela, atriz sua bela Muito louco, vou bom Vem seu seu corpo, yeah Vem comigo assim eu passo no ritmo Vem, vem, vem com o R.B. Vem, 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 E na vista te venho dançar, com quem tem que me apaixonar, esse jeito de mexer Também estou bela, atriz estou bela, me apaixonei de cara, eu preciso te beijar Eu te espero tanto, você é um encanto, é para sempre que eu vou te amar Assim é bem legal, joga no sofá, no seu corredor, muito louco, oh, 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 seu, seu corpo Assim é bem legal, joga no sofá, no seu corredor, muito louco, oh, oh, oh Deixa o seu corredor, yeah Assim é bem legal, muito bom e dou, oh, 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 seu corredor, muito louco, oh, 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 seu corredor Vem comigo assim, o verso eu Vem comigo assim, o verso eu Vem comigo assim, o verso eu Legenda Adriana Zanotto